E aí, vamos desvendar os segredos das pessoas que têm predominância de terra no mapa? Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu voltei hoje aqui no quadro Aprendi com a Márcia para falarmos um pouco mais sobre os elementos no mapa. Hoje a gente vai discutir as pessoas que têm predominância de terra no mapa. Isso não significa que ela precisa ter Sol, Lua e Ascendente em Touro, Virgem ou Capricórnio. Isso só significa que ela precisa ter uma predominância de planetas pessoais, Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus e Marte. Ou I, Ascendente ao Meio do Céu, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Ascendente, Meio do Céu em Terra. Primariamente e secundariamente Júpiter e Saturno em signos de elemento de terra. Os planilhas transpessoais não entram nessa conta, porque eles ficam muito tempo no mesmo signo. Então você pode ser pisciano, escorpiano, canceriano e ainda assim ter predominância de terra no mapa. Você pode ser aquariano, geminiano, libriano e ter predominância de terra no mapa. Então você tem que olhar o seu mapa para saber o que predomina, para saber se essa descrição é para você. Então, do que se trata? Quem, como são, como funcionam as pessoas que têm predominância de terra no mapa? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a terra é muito orientada pela sensação. A terra se orienta pela experiência que ela tem, pela evidência que ela tem das coisas e para o funcionamento das coisas. A terra, ela não só quer saber como funciona, como ela quer saber para que funciona, qual a utilidade que tem isso na minha vida. Então a terra, ela é muito ligada aos sentidos, touro, ao corpo físico, virgem, e ao concreto palpável material, capricórnio. Quando a gente pensa em pessoas com predominância de terra no mapa, a gente vai pensar em pessoas que elas, o mundo delas é construído pela experiência direta delas. Não adianta você falar para uma pessoa que tem predominância de terra no mapa, algo do tipo, minha filha, escuta a minha experiência, eu já vivi isso, não cai no mesmo buraco que eu. Não adianta, a terra, ela tem que trilhar o caminho dela e ela vai ter que cair no buraco dela. Quer você queira, quer não, a terra precisa, ela tem essa necessidade de construir a própria experiência, o que ela faz quando ela entra em contato com a realidade das situações. Não adianta alguém contar para ela. O lado bom é que a terra não se imprenha pelos ouvidos. Você pode dizer para ela que algo é ótimo ou que algo é péssimo. Ela só vai fazer uma avaliação daquilo quando ela entrar em contato direto com aquilo. Por quê? Porque a terra, ela é pragmática, ela é prática, ela é concreta, ela é objetiva, sabe? Ela precisa, ela se baseia no que é sólido, no que é seguro. Aquilo dá segurança para ela emocional. Então, você vai ver que a terra, no geral, elas são apegadas às coisas dela. Elas são protetoras das coisas delas, elas são protetoras dos seus objetos, do seu espaço, do seu elemento, das pessoas que ela ama. Por que isso? Porque o que é tangível, certo e firme lhe dá segurança material, lhe dá segurança emocional. Então, a gente tem algumas pessoas dizendo, a terra, ela é muito pessimista, porque a terra vai olhar tudo que pode dar errado em uma situação. A terra, ela vai fazer isso como uma medida de se manter em terreno seguro. Ela não é dada a tomar riscos. Ela vai preferir sempre o seguro e ela não olha o lado, tudo que pode dar errado, porque ela quer que dê errado é porque ela acha que vai dar errado. É porque ela é realista, ela quer lidar com a realidade da situação e ela quer estar preparada para enfrentar a realidade da situação. A realidade não, todas as realidades possíveis e imagináveis que possam se apresentar. Então, para alguém com predominância de fogo no mapa, vamos dizer, porra, a terra é limitada. Sabe, está sempre vendo que pode dar errado, mas para as pessoas que têm predominância de terra no mapa, aquilo ali é uma medida de segurança. Aquilo ali é a maneira razoável e racional e coerente de você abordar o mundo. Enquanto fogo está lá focado no porquê, nos grandes porquês das coisas, a terra quer saber para quê. Funciona? Não funciona? Como é que é? Funciona, tem utilidade, a gente usa, não tem, a gente descarta. É a praticidade das pessoas que têm elemento terra em predominância no mapa. Elas vão, enquanto fogo se preocupa mais com as ideias e com o abstrato, a terra quer saber quais são as necessidades para que aquilo se concretize, quais são as expectativas que se tem em torno daquilo, em torno da concretização daquilo. Então, são formas de abordar o mundo que é bastante diferente uma da outra. Por outro lado, o fogo é volátil. Hoje está aqui, amanhã está ali, hoje ele quer, amanhã ele não quer. Ele muda de forma o tempo inteiro. A terra não. A terra é estável, ela é constante. Ela é, para alguns, até passiva, né? Mas ela não é passiva. É sempre a questão da utilidade. É sempre o pra quê. Pra quê que eu vou entrar nessa briga? Tanto é que o touro é o melhor exemplo. O touro, ele dá um boi para não entrar numa briga. Ele não quer ser incomodado. Agora, se você mexer com o que é dele, se você invadir o espaço dele, se você ameaçar ele de alguma forma, ele vai entrar numa briga contigo. E ele vai dar uma boiada para não sair dela. Ele é extremamente protetor dos seus e das suas coisas. Então, as pessoas, às vezes, falam que a terra é passiva. Mas ela não é. É que ela está focada na utilidade. Uma briga sem razão é um despêndio de energia. Que, qual o foco daquilo? Se não tem objetivo, não tem foco, não lhe interessa. Nesse sentido, porque a terra se orienta muito pelo que é concreto, palpável, muitas pessoas acham que a terra é rotineira, né? E ela é. Ela gosta da rotina dela. Ela quer estar ligada ali. Ela gosta da ordem. Ela gosta de saber o que ela vai fazer quando ela acordar, quando ela é meio-dia, antes dela dormir. Ela quer isso. Ela quer as suas coisas, o seu espaço, a sua casa. Agora, o fogo vai dizer isso. Vai dizer que ela é monótona. Porque não inventa, não muda, não cria. Ela não precisa disso. Ela está confortável com a rotina dela. Isso lhe dá segurança. Ela não está preocupada com o grandioso, com o sonho, com as visões. Ela não quer saber disso. Ela quer saber como são as coisas. Me dá aí o concreto, o palpável, o material. É isso que eu quero saber. Então, ao passo que o fogo tem muita dificuldade em lidar, por exemplo, com as necessidades do próprio corpo, que é um campo de domínio da terra. Toro super ligado nos sentidos, virgem super ligado nos ciclos do corpo, né? Tantas vezes dizem que virgem é hipocondríaco. Porque virgem está ligado nas alterações no próprio corpo. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe quando as coisas estão certas, quando não estão, sabe? Com ele mesmo. O fogo, ele tem muita dificuldade com isso, né? Por quê? Porque o corpo é uma limitação para o fogo. Para a terra, o corpo dá segurança. Então, o fogo, ele tem medo daquilo que o limita. E a ordem, a rotina é algo que limita e restringe. A terra não. Ela se sente segura ali. Então, nesse sentido, podemos dizer que a terra é premeditada no sentido de que ela premedita, ela organiza, ela prevê o que ela vai fazer hoje, o que ela vai fazer amanhã, o que ela vai fazer depois, né? Ela vai, ela é muito mais, ela vai dar prioridade ao maior resultado, a troca do menor esforço, né? Então, ela pode ser ociosa às vezes, pode se recusar a entrar em determinados projetos às vezes, porque aquilo não interessa a ela, né? Porque ela precisa se manter segura. Ela vai estar super ligada a tudo aquilo que se refere à sobrevivência, para ela isso vai ser muito importante. Ela vai estar ligada a isso, né? E ela é muito determinada. Quando ela quer alguma coisa, meu amor, ao passo que o fogo hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, depois quer outra, outra terra, ela quer alguma coisa, ela vai até o fim com aquilo que ela quer. E ela vai agir de maneira premeditada, eficiente, produtiva, em relação àquilo que ela quer. Qual é o problema? Ela não vai, pode não flexibilizar nos seus projetos. Se ela quer alguma coisa, ela quer alguma coisa, acabou. Ela não vai se ajustar necessariamente, virgem um pouco mais, mas a terra, no geral, ela não vai se adaptar ao ambiente. Ela vai tentar fazer o ambiente se adaptar a ela. Ela vai lidar com o ambiente tal qual ele se apresenta. Mas ela não vai flexibilizar os seus projetos. Ela tem maior dificuldade nisso, né? A menos que fique comprovado pela experiência dela que existe uma forma mais produtiva de fazer aquilo. Aí ela vai fazer. Aí ela vai fazer, tá? Onde a gente tem terra no mapa, onde a gente tem touro virgem e capricórnio, onde a gente é mais ligado às coisas tangíveis, né? As coisas materiais. Por exemplo, eu tenho capricórnio na sete. Embora a minha casa sete comece em Sagitário, eu tenho capricórnio na sete. Então, pra mim, relação estável, né? Ela tem que ser realmente estável. Ela tem que ser confiável. Ela tem que ser de longo prazo. Ela se constrói com o tempo. E ela tem que me dar segurança, né? Tem que ser... Essa coisa do amor numa cabana não vai funcionar pra mim. Eu preciso de provas concretas. Não necessariamente de dinheiro, mas de ações que me demonstrem o seu amor, né? Porque eu tenho capricórnio na sete. O que acontece quando a gente tem terra demais no mapa, né? Terra demais no mapa, eu vou pegar as qualidades da terra e vou extrapolar isso e ela vai virar um problema, né? Então, se a terra é naturalmente apegada às suas coisas porque aquilo dá segurança a ela, terra demais no mapa, vai ser apegada demais, possessiva demais, né? Se terra vive num mundo capitalista onde a moeda de troca é o dinheiro, né? E ela precisa ter pra se sentir segura, ela pode ser avarenta. Pode ser que fluxo do dinheiro com ela não seja uma coisa que role bem. Por quê? Se ela tiver menos dinheiro, ela tem menos segurança? Pode ser esse tipo de raciocínio da terra, né? A terra, excesso de terra no mapa pode dar uma obsessão com o trabalho, capricórnio, nada mais workaholic que um capricórnio ou um virginiano também que vai trabalhar muito, só que o virginiano ainda bota um freio no momento que o corpo reclama. O capricórnio não, ele vai, né? Excesso de terra no mapa pode dar uma pessoa muito séria, que não tem a capacidade de se divertir, de rir, de brincar, sabe? Pode ser uma pessoa muito materialista, pode ser uma pessoa que, em certa medida, é pessimista, porque ela é tão realista que ela contabiliza absolutamente tudo que pode dar errado em todas as situações. E aquilo, ao invés de criar, dela usar aquilo pra criar recursos pra que tudo dê certo e pra que ela esteja super bem equipada pra lidar com a realidade, o que seria, né? Uma pessoa com uma quantidade de terra no mapa moderada, ela pode simplesmente ficar travada, porque ela sabe tudo que pode dar errado. E um excesso de terra no mapa pode dar uma dificuldade em extrapolar a realidade como tá dada. Eu funciono só dentro do que tá estabelecido, eu não tenho capacidade de criação, eu não tenho capacidade de imaginação e, com isso, a gente tem uma condição que pode ser aquela condição da visão estreita. Tá na minha frente, eu tô vendo, eu tô lidando com aquilo. Ele falou, tirou da minha frente, eu deixo de ver, deixo de lidar com aquilo e vou focar no que tá na minha frente, tá? Uma outra coisa que a gente pode encontrar quando existe excesso de terra no mapa é a questão de um foco excessivo na satisfação das próprias necessidades. Já que a terra é tão ligada com o próprio corpo, pode haver um foco excessivo na satisfação das próprias necessidades. Agora, a falta de terra no mapa também é complicada, né? Por quê? Sem terra no mapa, eu não tenho nenhuma referência de realidade, né? Eu vivo no mundo das ideias, fogo, ou eu vivo no mundo das abstrações, dos conceitos, das teorias, ar. Ou eu vivo no mundo das emoções, água. E a realidade? Com pouca terra no mapa, eu ignoro as evidências? Eu ignoro o que tá ali na minha frente? Ah, não aprendo da minha experiência, não olho pra minha experiência, não aprendo da minha experiência, não cuido do meu corpo, das minhas necessidades básicas de sobrevivência. Não fico raízes. Por quê? Porque raiz é concreto, é material, então se eu não tenho aquilo, como é que eu construo? Nem vamos falar de raízes, né? Qual a minha capacidade de manutenção de um emprego? Qual a minha capacidade de manutenção de um relacionamento, né? Posso passar a vida endividado. Por quê? Porque não tenho terra no mapa. Ou posso supercompensar pela minha falta de terra no mapa e posso acumular desinvestadamente, né? Mas existe aquela coisa de que, de repente, eu não sei se eu pertenço a esse mundo. Pô, eu me sinto assim, meio que sem contato com a realidade, sabe? É difícil pra essa pessoa, de repente, se encaixar em estruturas organizacionais, corporativas, sabe? Algo que tenha muita regra, ou que tenha muita rotina. Ela pode viver lá no mundo da imaginação dela e do ideal, do que deveria ser, e não aceitar nenhum tipo de limitação. Porque eu não tenho terra no mapa, e a terra, ela limita, porque ela me dá um sentido de realidade. Então, pode ser muito difícil pra mim lidar com limitações, né? Eu posso ter dificuldade em regular os ciclos do meu corpo. Dormir, comer, descansar, andar, me exercitar, né? Posso ter dificuldade pra trabalhar. Por exemplo, porque a terra, ela tem que trabalhar, ela sente a necessidade de ser produtiva. Eu posso ter dificuldade com isso. O que compensa a falta de terra no mapa, gente? Casas de terra ocupadas, 2, 6 e 10, né? Um Saturno destacado no mapa, um Saturno domiciliado, um Saturno exaltado, né? Um Saturno numa casa angular pode me dar um sentido maior de realidade, né? Mas a terra, falta de terra no mapa pode ser muito complicado pra concretização, pra materialização das coisas no mundo. Porque a gente vive num mundo material. material, mas quando a gente passar e viver num mundo de Netuno, essas pessoas vão se dar bem. Queridos, é isso pro elemento terra. Te espero aqui semana que vem. Beijo pra vocês.